Bem-vindo à nossa jornada Através do Tempo, onde exploramos a vida e o reinado de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Afonso Henriques nasceu em 1109 em Guimarães, hoje considerado o berço de Portugal. Filho do Conde Henrique de Borgonha e Tereza de Leão, ele estava destinado a um futuro notável. A Península Ibérica era então um caldeirão de culturas e conflitos. Afonso cresceu num contexto de lutas pelo poder entre os reinos cristãos do norte e os impérios muçulmanos do sul. Sua educação era típica de um nobre da época, focada na cavalaria, estratégia militar e gestão de terras. Qualidades que se revelariam cruciais em sua ascensão ao poder? Desde terra-idade, Afonso foi influenciado pelas ambições de sua mãe, Tereza, que governava o Condado de Portugal como regente. No entanto, tensões rapidamente surgiram entre mãe e filho, pronunciando os conflitos futuros. A ascensão de Afonso ao poder foi marcada pela famosa Batalha de São Mameda em 1128. Naquela época, Afonso tinha apenas 19 anos, mas já era um líder carismático e determinado. A Batalha de São Mameda foi um confronto decisivo entre Afonso e as forças de sua mãe. Este evento ocorreu perto de Guimarães, a cidade natal de Afonso, o que provavelmente lhe deu uma vantagem estratégica. A vitória de Afonso foi mais do que uma simples conquista militar. Ela simbolizou a rejeição da influência de Leão sobre o Condado de Portugal e lançou as primeiras pedras da independência portuguesa. Após São Mamed, Afonso consolidou seu poder na região, ganhando influência e respeito. Ele habilmente manobrou no complexo cenário político da época, forjando alianças e demonstrando suas capacidades de líder. Afonso Henriques, conhecido como o pai da nação portuguesa, deixou um legado indelével. Sua determinação em criar um reino independente lançou as bases para o que mais tarde se tornaria um império global. Suas realizações não se limitam às vitórias militares. Afonso foi um reformador, instituindo leis e estruturas que moldaram o Portugal medieval. Ele incentivou a colonização, a criação de cidades e reforçou as fronteiras de seu reino. Além das batalhas e fronteiras, Afonso Henriques permaneceu na memória coletiva como um símbolo da identidade portuguesa. Sua figura é celebrada não apenas por suas conquistas políticas e militares, mas também como um símbolo da resiliência e independência do povo português. Hoje, seu impacto é visível nas tradições, arquitetura e relatos históricos que continuam a moldar Portugal. Estátuas e monumentos por todo o país testemunham sua presença duradoura. Refletindo sobre sua jornada, fica claro que Afonso Henriques não era apenas um rei, mas um construtor de nações, cuja influência ainda ressoa no coração e na mente dos portugueses. Agradecemos aos historiadores, artistas e contadores de histórias que preservaram a história de Afonso Henriques. Seu trabalho nos permite revisitar e celebrar a extraordinária trajetória do primeiro rei de Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho